O que é o Anel? Olha, o Anel deu a tal grava-viva. Iniciou-se há 10 anos com o Ford Sport, parecido ao de meu pai. Comecei no autocross a iniciar, a aprender a conduzir em competição e tenho vindo a evoluir. No ano a seguir fiz gali-cross, foi uma adaptação e este ano todo foi Fox. O meu pai parou. Apesar de hoje estar aqui com o Escorto, com o carro-erro do ano passado, devido a falhas motor. O campeonato não está a começar muito bem, mas vamos ver até o final do campeonato.